A Tropical surge de um avô meu que construía, depois meu pai sempre trabalhou no segmento de construção, sempre buscando inovar. A Tropical busca sentir a necessidade do cliente e trazer o que há de melhor com relação a custo-benefício. O Ravel é um projeto que foi desenvolvido com base em uma necessidade que ficou mais latente agora durante a pandemia. O que chama a atenção no projeto é você ter 230 casas muito bem distribuídas, com ruas bastante largas. Esse condomínio promete, pessoal, sintam-se em casa. Chegou a hora de viver além do horizonte. A Tropical deve ter essa ideia de fazer realmente um produto diferenciado, que começou com a questão do terreno, realmente uma área muito privilegiada para ficar ao lado do pôr do sol. Eu achei fantástico o projeto de você ter todos os cômodos, todos os quartos voltados para o nascente e a parede cega do lado esquerdo para dar aquela privacidade em relação ao vizinho. O projeto é um projeto maravilhoso, inovador, que a equipe está dando todo o suporte para os corretores, para o pessoal que está vendendo esse projeto. Nota mil! O grande diferencial nosso não é só o empreendimento, é também o nosso atendimento. É muito bom estar de volta com essa aproximação do mercado, com essa aproximação, principalmente com os corretores de imóveis, que é quem fazem essa ponte incorporadora, cliente. Sem vocês, nada no mercado imobiliário seria possível. O que mais me chamou a atenção do Ravel foi a união do projeto, do rústico ao moderno, ao contemporâneo, e tudo isso à beira do Rio Paraíba. Uma área de lazer gigante, com mais de 10 mil metros. Uma área de lazer, que é bem equipada. Tem um diferencial, que é você poder ver o pôr do sol todos os dias. Quem vai morar, vai ter o privilégio de contemplar todos os dias o pôr do sol no Mirante. A gente sabe que a construtora está fazendo realmente um desejo de atender as necessidades do cliente final. Uma palavra é difícil, mas eu acho que o Ravel vem preencher o espaço que o mercado tinha. Uma experiência de moradia diferente, mas singular, única. Tchau. Tchau. Tchau.